Pra avisar a todos vocês, muita gente perguntando essa grande dúvida Capa louca, tu vai em quem? Calma, não se preocupe Eu sei que eu vou contra o Cavalo Marreta e o Fábio Bessa E a outra coisa, Capa, é 80 mil reais Total, é 80 mil de cada um, é 80 mil de cada um O jogo é valendo 160 mil reais E vai ser disputado sábado lá no Aras Vital, na Arena Vital Vai parar Castro Alves Sábado, 6 horas da noite, 5 bois pra cada um Quem botar mais ganha e se der empate Morte súbita, boi a boi Então ó, o jogo, nunca visto na história Vai parar a internet, nós vamos parar a internet Com 160 mil reais de jogo Dois atletas, eu vou estar lá representando, tá? E vocês? Vocês estão pensando que é qualquer abelha que vai vestir essa farda aqui Muitos querem o bolinho fatiado pra comer gostosinho Com a cereja em cima, mas vem cá Tem que ter história, nome e fazer por onde, tá? Seja bem-vindo, meu príncipe A verdadeira casa da Betisport, meu amor E detalhe, tá? O homem vai estar junto, colado com nós semana que vem Castro Alves E eu vou dizer também que o Ex tá chegando Então aguarde o próximo cabelo E ligas E ligas E ligas